E aí, cadê o Juninho? Ele falou pra esperar aqui, já ele chega. Você tá falando isso desde ontem, Vanessa? Eu não tenho notícia da minha amiga, você me entende? Eu também não. Eu tô preocupada também, viu? Tio, anda logo, assim a gente vai chegar só de noite. Anda logo. Você tem duas pernas boazinhas aí, e eu só tenho uma e meia. Você não quis vir de égua, agora fica aí, bababá. Se for assim, sobe nas minhas costas, então. Tio, primeiramente, eu tenho medo de andar naquele negócio. E outra, se eu subir nas suas costas, vai aí mais devagar ainda. Você já tá com a perna ruim. Ah, perna ruim. Então me ajuda aí logo, vai. Eita, falação. Ai, Vanessa, tá demorando demais. Briga pra ele. Tá, pra ele. Obrigada. Bom dia, gente. E aí, achou a Bianquinha? Achei, ela tá lá na casa do tio dela, no sítio. No sítio? Uhum, mas é aqui pertinho. E ela tá bem? Você sabe como que ela é, né? Você faz de durona, mas com certeza ela tá triste. Ai, eu preciso ver ela. Você me leva até lá? Ela falou que vinha pra cá. Aliás, já faz um tempão. Ela deveria ter chego já. Vem, tio. Caramba, tá vendo que eu tô chegando? Ai, meu Deus, você só pode estar de brincadeira comigo. Dá, tira a mão. Bianquinha? Ah, não. Não acredito que ele veio. Ai, que saudade. Eu também. Como assim a senhora vai embora? Não me fala nada. Você é pré-médico, não me deixa mais? Eu não te deixei, eu só mudei de casa. E aí, Vanessa, como você tá? Ah, mais ou menos, né? Sem você naquela casa, tudo achar. Se Deus quiser, vai ser por pouco tempo. Ai, tomara. Ah, não. Aqueles dois de novo. Eu não falei pra você não vir aqui, meu? E por acaso aqui tá escrito Jucinho em algum lugar? É Juninho. Eu falo do jeito que eu quiser, rapaz. É Juninho. É sério que vocês vão brigar aqui? Agora? De novo? Se ele quiser, eu tô preparado, meu. Rapaz, você não me conhece, rapaz. Pode vir, tiozão, vem. Ah, é? Vem, tiozão. E se eu pegar, te dou a tifrada, rapaz. Vem, pode vir. Vamos buscar o joelho e te dar outro, hein? Vem. Mas sabe o que eu vou acertar em você? Um abraço, rapaz. Porque eu gostei de você. Eu gosto de cavar macho no peito duro. É assim que eu gosto. Eu não falei que eu gostava dele? O que falou, tio? Ele gosta de você, Jumim. Sério? É. Mas você sabe onde tem um banheiro aqui? Pra eu poder descarregar, porque, ó, já no pacote não vem. Não tem lá dentro, tio, pode ir. É? Eu vou lá. Mas cuida dela, porque depois é você que vai cuidar do banheiro. Ah, só é foda. Ele é doidão, né, meu? Não, é que ele gostou de você mesmo. E aí, gente, o que vocês acham da gente tomar um sorvete? Eu tô muito cansada. Vem aqui andando. Mentira que você vem andando, meu? Verdade. E eu ainda tive que ajudar o meu tio, hein? É louca mesmo. Tá, que tal a gente dar o Y's? Você conhece? Não. Você vai adorar, mas eu vou. Bora, meu papo, vem. Filha, desce aqui que eu tenho uma surpresa pra você. Que casa linda, hein, tia? Você mudou de vida mesmo. É do meu ex-marido. Você não disse que era sua? Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. Filha, desce aqui. Só pode estar dormindo. Deixa que eu vou lá ver. Qual o quarto dela? Primeiro do lado direito. Tá, eu vou lá. Tá, amor. Tem certeza que essa cerveja daqui é boa? Ou melhor, irmãzinha? Você vai adorar. E o atendimento, então? Muito bom. Sejam bem-vindos, gatinhas. E... E nem tão gatinho assim, né? O pessoal que me descoce mesmo, ó. Não tô nem ajudando, hein, meu? Ó, desculpa. Quer um sorvetinho pra esfriar a cabecinha? Tá. Onde é o de flox? Onde é o de flox de vocês, meninas? Eu quero um misto, fazer um favor. Eu gostei também. Quero um desse. Eu também vou querer um desse. Esse é a especialidade da casa. Ó, eu já volto com o seu sorveteinho, tá gatinho? Não, agraça esse menino. Gente, eu gostei muito do terreno. É muito engraçado. Não achei nada engraçado. Ai, Julinha. Tia, ela não tá lá no quarto dela, não? Eu não é. Olha o menino se meter. E eu vou saber? Já sei onde ela foi. Vamos lá que eu te levo. Tá. Depois a gente tem que tirar a foto. Uhum. E não vai. Eu tenho um monte de peixe, sério. Aqui, meninas. O sorvete de vocês. Um misto, como eu disse, a especialidade da casa. Pra você, pra você. Obrigada. E pro gatinho aqui. Come seu flox. Tá tão nervosinho hoje. Deixa eu ver se fica bom. Ó, tá tão... Tá até queimando a cabeça. Alô, tem alguém aí dentro? Come sorveteinho, faz fracadinho. Já cheguei. Toma, tô em tudo isso, meu. Julinha, você tá louco. Por que você fez isso? Ele tava só brincando. Juninho, que feio. Tá, meninas. Acho que eu exagerei um pouquinho mesmo. Foi bom a hidrataçãozinha no cabelo. Meu Deus, me desculpa. Eu não sei o que aconteceu com ele. É, ele não é assim. Eu acho que ele acabou ficando estressado com tudo que aconteceu. Acabei aqui e acabou descontando em você. Tá, tudo bem. Eu peguei um pouco pesado com o menino mesmo. Mas, ó, por sinal, ó... Tá uma delícia. Eu não sou alinha capaz de retocar a mente de trás. E, ó, foco-se no cabelo aqui, tá bom? Já volto, meninas. Tadinha, gente. Tem certeza que é aqui, tia? Tenho sim ali elas. Eu não acredito que é ela. Eu odeio essa minha prima. Quem é, Alana? É, pelo que ela falou, uma prima. Que tem uma cara de mal mesmo, hein? Na ideia, deixa eu comer. Oi, prima. Quanto tempo? Quanto tempo o quê? Você sabe que eu te odeio. Por mim, nem te via mais. Nem começa. Se for pra ser assim, vamos pra casa. Eu acho melhor mesmo. Tchau, meninas. Espera. Aqui. Obrigada, Brita. Tchau. Vixe, o negócio tá feio, hein? Tá todo mundo brigando. Só sobrou nas duas. Você também não vai embora, não, mãe. Ai, é claro que não, bobinha. Inclusive, nem você precisa voltar pro sítio. Se quiser, pode ficar lá em casa. Ai, não sei não. Meu pai confiou no tio Zeta pra cuidar de mim. Então, acho que é melhor ficar com a moeda pra meu pai voltar. Tá bom, mas, ó, o convite tá de pé ainda. Tá, só que se você quiser, eu posso selar um pouquinho. Hoje? Uhum. Então, bora. Vamos. Fora embora sem paga? Toma, você vê. Tá vendo? Prejuízo desse? Vanessa, você não achou melhor a gente ver o que tá acontecendo? O negócio tá ficando feio. Eu não. Eu prefiro ficar aqui, quietinho. E se a gente for lá embaixo piorar todas as coisas? Oi, minha irmã, eu tô perfeito. O que, minha irmã? Não tô acreditando. Eu não fiz nada. Põe lá embaixo. Meu Deus. Eu não vou ser, irmão. Não espera, vim aqui. Eu não fiz, meu amor. Ei, ei, espera. Não sai ainda, não. O último vídeo tá super legal. Então, corre lá assistir. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau. 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 Tchau.